Nesse vídeo, vou falar a melhor estratégia para ficar definido o ano todo sem sofrer. Eu tenho me mantido há bastante tempo com essa porcentagem de gordura e comendo de tudo, comendo tudo que eu gosto. Sem dor de cabeça, sem pensar em dieta toda hora, sem comer de 3 em 3 horas, sem suplemento algum, minha rotina flui sem ao menos parecer que treino e faço dieta. Vamos dividir por parte esse vídeo, começando com a alimentação, depois vamos para outros passos como rotina de treino e cardio. Eu uso a regra dos 80 a 20, ou seja, 80% do tempo comendo limpo e 20% comendo o que eu quiser. Mas não é no dia esses 80 a 20, eu faço 80 a 20 na semana. Exemplo, de segunda a sexta eu como apenas carne, frutas e mel e fico em um leve déficit calórico comendo isso. Mas não sinto fome porque a carne e as frutas dão muita saciedade e nutrientes para o meu corpo. Então nem parece que eu estou com um leve déficit calórico, um déficit de mais ou menos 300 a 500 calorias. Faço apenas 3 refeições no dia, todas com carne, frutas e mel. E não perco massa muscular por fazer apenas 3 refeições no dia. Você não precisa fazer 6 refeições no dia, a menos que queira. Mas para mim é perda de tempo e mais ocupação no dia, com dieta e ficar pensando nisso o tempo todo. Então me dou bem com 3 refeições no dia. Assim tenho muito mais tempo no meu dia para trabalhar e fazer outras coisas mais importantes do que ficar cozinhando. Então 5 dias da semana eu fico apenas comendo carne, frutas e mel. E aí no sábado e domingo ou em 2 dias da semana eu como em superávit calórico, comendo coisas que eu gosto nesses dias. Então nesses dias vai poder um lanche, uma pizza, ou um jantar fora, ou uma festa de formatura, de casamento. Pode ter doces como chocolate, brigadeiro, entre outros. Nesses dias posso passar até 1000 calorias da minha manutenção. É óbvio que não passo 2 dias inteiros da semana comendo porcaria. São 2 dias da semana onde posso comer mais e coisas que eu gosto. Mas como minhas frutas, carne e mel nesses dias também. E assim eu fecho a semana sempre em manutenção ou um leve déficit ou um leve superávit. E isso ao longo do tempo vou estar sempre mantendo minha composição corporal. E sem precisar ficar queimando a cabeça para isso, já está totalmente automático. Estou treinando entre 3 a 4 vezes na semana, um volume de 4 a 8 séries de trabalho por grupo muscular. Mas essas séries são realmente intensas, sempre trabalhando com tensão mecânica, ou seja, intensidade de cargas com um ótimo padrão de movimento. E sempre tentando progredir minhas cargas ao longo do tempo. Seja um quilo de cada lado na barra, seja uma repetição a mais, ou melhorando minha técnica no movimento. Pense que quanto melhor for a sua série para aquele exercício, menos séries precisará fazer. Agora, se sua série for uma série fofa ou submáxima, precisará de mais séries. Encontrei nessa configuração uma forma de sempre evoluir e progredir e ainda assim, ter uma ótima recuperação, que é fundamental para naturais. Sem uma boa recuperação, dificilmente você vai ter uma boa evolução. Dificilmente você vai conseguir progredir as cargas ao longo do tempo, porque você não está recuperado dos seus treinos. Eu não faço cardio de alta intensidade, faço apenas uma caminhada leve à moderada. Nos dias de treino, faço por volta de 20 a 30 minutos. Nos dias de descanso, faço entre 40 a 50 minutos. E tento estar sempre ativo no meu dia, andando mais e me movimentando mais. E por que eu não faço cardios intensos? Porque cardios muito intensos podem aumentar a sua fome durante o dia. Consequentemente você vai acabar furando mais a dieta, vai ser um dia árduo para você seguir e também atrapalha a sua performance no treino de musculação. Pode atrapalhar. Se você acabar exagerando no seu cardio, pode ter problemas quando você for treinar por questão da recuperação também. Por isso eu acho a caminhada ou meta de passos mais eficiente dos cardios que você possa fazer. E como eu disse no início do vídeo, suplementação eu não estou usando. Não estou usando suplemento há muito tempo. É apenas sono, alimentação e treino. Isso não significa que não acredito no suplemento, que acho que não vale a pena você suplementar. Suplementar significa que gosto de comer, ou seja, minhas metas de proteína eu consigo atingir com alimentos, com carne. E nos dias que eu estou comendo mais calorias eu também como muita carne e como muito. Então não preciso de metas de proteína ser batidas com o whey protein, por exemplo. E um outro motivo também é porque estou sem grana para suplementar. Se eu tivesse uma grana, talvez uma creatina eu estaria tomando. Nem a creatina estou tomando no momento. Já faz mais de dois anos que eu não tomo creatina. Então não estou suplementando, mas não é que eu não acredite no suplemento. Eu acho que para algumas pessoas pode sim ajudar. Principalmente se a pessoa, por exemplo, não consegue atingir a sua meta de proteína do dia. O whey protein é bem-vindo para atingir essa meta do dia, não ficar em déficit de proteína. Uma creatina pode sim ajudar o seu treino. Não vai fazer um milagre, mas ela pode sim ajudar no seu treino. Então essa é a minha estratégia para me manter sempre definido e sem sofrer no processo. Eu nem acho que faço dieta. Eu passo por tudo isso, essa estratégia toda que eu contei para vocês aqui, no modo automático. Já é comum, faz parte da minha vida. Eu não perco pensamentos, queimo a cabeça com nada. Apenas vou fazendo e os resultados vão acontecendo. Já me mantenho nesse BF há muito tempo. Então é uma estratégia que eu tenho feito e que tenho gostado muito. Já faz algum tempo que eu faço esse estilo de estratégia. Me toma muito pouco tempo do dia. Essa para mim é a melhor maneira de você considerar resultados e ainda de quebra viver sua vida. Tendo vida social, podendo sair quando quiser, não ser refém de dogmas, fitness, não precisar viver na caverna para ter bons resultados. Porque se você não é um bodybuilder pro, você não precisa viver como um nem é saudável físico e mentalmente falando. O meu canal não é de um fisiculturista e sim de alguém comum que quer ter um shape legal, com bom volume e uma boa definição e se sentir bem. É claro, essa estratégia tem os seus pontos negativos também. Eu não vou ficar mais volumoso, porque eu não faço mais bulking. E é interessante quando você quer ganhar massa muscular, você ficar um período comendo bem, comendo um pouco acima ali. Não precisa ser um superávit agressivo, mas comer bem ali durante esse tempo ou um período ali e treinar pesado pra você ir aumentando de volume muscular. Então, o ponto negativo é que eu não vou, nessa estratégia eu acabo nunca ficando em superávit calórico por bastante tempo. Então, eu nunca vou estar aumentando meu volume muscular em grande escala. Mas, como eu estou contente com o físico que eu atingi, eu estou contente agora em só manter esse físico e ir melhorando bem devagarzinho. detalhamento, um pouco de volume ali, mas lentamente, porque como eu disse, eu não sou um fisiculturista. Eu sou apenas um cara que quer ter um bom volume, uma boa definição e ver minha vida, ver um lifestyle mais saudável. Beleza, galera? E é isso pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que, de alguma forma, esse vídeo ajude a vocês, até montar uma estratégia pra vocês. Uma forma que você consiga levar pra sua vida. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Eu posto vídeo toda semana aqui, voltado para naturais. Beleza, galera? É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo.